Eu tenho que comentar isso aqui que o meu amigo postou aqui, porque acho que tem um ponto válido aqui nessa brincadeira dele, né? A dúvida é que não quer calar, na noite de núpcias pode adubriar o cônjuge usando Cialis. Obrigado. Vou responder, Pete. Cara, isso é muito legal, porque quando a gente casa com alguém, a gente faz um contrato. E o contrato vai sempre assim, cara, eu quero que eu e você a gente siga junto construindo alguma coisa. Só que o que acontece? Ao longo do processo, pode ser rápido como na noite de núpcias, os contratos vão sendo rompidos, porque eu fiz o contrato com uma pessoa específica. Só que com o tempo, naturalmente, a pessoa vai crescer e aquela pessoa que eu casei vai morrer e vai dar espaço pra uma nova. Então, vai tendo novas dinâmicas, como especificamente essa é uma delas. E isso a gente se sente traído no processo. Então tem que ter muita maturidade pra conseguir olhar o relacionamento e falar assim, cara, todo dia o nosso relacionamento acaba. Eu morro, você morre. E a gente faz os votos e começa de novo. E daí, nessa brincadeira que é, pô, antigamente, quando eu estava namorando, a gente tinha muito tesão um pelo outro. E agora casou e quer meio que manter a performance, mas eu não tô sentindo hoje tanto tesão ou tão excitado. Então deixa eu usar esse estímulo aqui pra conseguir fazer. Por mais que seja uma piada, porque o pitch é muito engraçado, tem um ponto de verdade que é no sentido, cara, até que ponto eu consigo manter algo que não é real mais. E se eu ficar tentando fazer isso e compensando, me esforçando, cara, eu vou só me trair, o relacionamento vai só piorar. Enquanto, às vezes, por mais que seja mais duro, acaba sendo muito mais fluido, a gente só sentar constantemente, fazer que nem o Sêneca fala, né? Uma avaliação da vida toda, todo ano, todo mês, todo dia. E falar, cara, como que a gente tá? Como que você tá? Como que tá essa dinâmica? E a gente se redescobrindo e refazendo os acordos. Assim, um casamento que prospera e que faz sentido. Assim, um casamento que prospera e que faz sentido.